Olá, boa tarde. Considerado o maior programa de saúde bucal do país, o Brasil Sorridente completa 10 anos. O programa faz parte da política nacional de saúde bucal. Um evento em São Bernardo do Campo, São Paulo, será realizado logo mais para comemorar as conquistas do Brasil Sorridente. Quem está lá e tem mais informações é a repórter Daniela Almeida. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela e boa tarde a todos. Nesta primeira década de existência, o programa Brasil Sorridente já atendeu cerca de 80 milhões de brasileiros, todos eles usuários do Sistema Único de Saúde. O Brasil já tem mil centros odontológicos especializados que são CELS, como este aqui em São Bernardo do Campo. Os pacientes que vêm para cá precisam ser encaminhados por profissionais das unidades básicas de saúde do SUS. O programa já tem cadastradas 23.175 equipes de saúde bucal, que trabalham dentro da estratégia do programa Saúde da Família. Atualmente, o Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais instalados em 1.465 municípios brasileiros. Somente em 2013, foram produzidas cerca de 471 mil próteses dentárias, totais e parciais, para substituir dentes que foram extraídos. Nesta tarde, vão ser inaugurados simultaneamente cinco CELS. Daniela. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.